Já te aconteceu de, no auge de uma crise de ansiedade, alguém chegar para você e dizer para com isso, larga a mão de você tão ansiosa, meu, vê se você acalma. Bom, as pessoas falam isso como se a ansiedade fosse uma frescura, que basta você estralar os dedos e você já fica bem. Caso isso tenha acontecido com você, desconsidera. Eu sou Inês, eu sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Sandra, nós estamos aqui para ajudar você a vencer a sua ansiedade, a dizer chega de medo, chega de ansiedade e aproveitar mais a sua vida. Por qual motivo as pessoas acham ainda que a ansiedade é frescura e que basta você estralar os dedos e você já fica bem? Falta de informação. Os estudos que dão conta de explicar o que exatamente é a ansiedade, principalmente o transtorno ansioso, são recentes. Ansiosos nós somos desde que estamos no nosso planeta, na Terra. Por quê? A ansiedade é um estado de medo, de apreensão, que sempre surge quando nós estamos diante de alguma ameaça. Às vezes a ameaça é real, às vezes ela é uma ameaça que a gente está imaginando, mas não importa, a nossa mente não distingue uma coisa da outra. E nós entramos em ansiedade. Na ansiedade, o que a gente sente? Medo e o nosso sistema, o nosso organismo se prepara para aquela situação de luta ou fuga. Por isso, a gente tem alguns sintomas também. A gente pode ficar mais tenso, pode ter um pouco de aceleração do coração, ficar com a respiração mais ofegante. Tudo isso faz parte de um momento de ansiedade. Mas quando nós estamos falando do transtorno ansioso, a gente já tem tudo isso elevado a muitas potências. Então, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ou seja, a ansiedade dela já virou uma patologia, não é essa ansiedade natural que todos nós temos? Bom, aí a batedeira no coração, a sensação de falta de ar, ficar tensa, preocupada demais, perder o sono, tudo isso é muito aumentado. E com certeza isso traz muito sofrimento para quem sofre de transtorno ansioso. Então, eu estou aqui para te ajudar a entender neste vídeo que ansiedade não é frescura. A ansiedade é um estado de medo que se apropria de nós todas as vezes que nós estamos diante de uma dificuldade, de uma ameaça. E quando nós estamos falando do transtorno ansioso, o sofrimento é muito maior e não é simples assim. Não basta estalar os dedos e você vai ficar bem. Bom, qual é a novidade? A boa nova é que isso tem tratamento. E o tratamento é aquele tratamento que vai lá na raiz da ansiedade, porque ela não está aí por acaso dessa maneira. ela vem das suas experiências, dos traumas pelos quais você já passou. Ela pode ter uma raiz genética. Então, se os seus pais são ansiosos também, você pode ser tão ansiosa quanto eles, tão ansioso quanto eles. Então, precisa tratar. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, porque nós precisamos acabar com esse preconceito a respeito da ansiedade. Se você gostou também, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu comentário logo abaixo do vídeo, para que a gente saiba que isso que a gente está entregando para você está te ajudando. E deixa também as suas perguntas, porque a gente pode produzir mais material ainda para ajudar você. Todas as nossas redes estão descritas abaixo desse vídeo. E é isso. Foca no que funciona e até o nosso próximo vídeo. Bye, bye! E aí 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 E aí